Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal da sorte. A gente sofre, para ter certeza que é sorte mesmo, porque esse ano ainda vai deixar muita gente bem de vida. A gente fez ontem o bolão da quina e da dupla cena, que é chamado de duplo bolão concedores. Então, fizemos na dupla cena, vamos observar o terno em cima e a quadra embaixo. O terno não dá nada, é R$3,00, a quadra embaixo, gente, deu R$110,00, tá gente? R$110,00, é o segundo bolão ou terceiro da dupla cena que a gente faz. E já fizemos o terno novamente, agora fizemos a quadra, tá gente? Então, eu estou fazendo os cruzamentos bem feitos, o negócio é que tudo tem hora mesmo, viu gente? Tudo tem hora. Então, está aí, gente, todo o total aqui de R$112,00, mais ou menos, que vai ser jogado hoje, não tem como dividir, porque para muita gente não tem como fazer isso, não tem como dividir, mas para jogar é muito importante. Então, hoje vai ser jogado aí, vai ser colocado para jogar ou na quina, ou na mega cena, ou na loto fácil hoje. Mas aí vai ter um abatimento para aqueles que participaram do duplo bolão, viu gente? Então, para quem participou do duplo bolão, para participar hoje do triplo bolão, que é mega cena, quina e loto fácil, é só R$70,00, ia ser mais, né? Mas vai ser só R$70,00. E para aqueles que querem participar, que não participou desse duplo bolão, vai ser R$80,00, tá gente? Para participar dos três, tá? Três jogos em cada modalidade, tá gente? Então, estou satisfeito, sim, estou feliz que a dupla cena é um jogo novo, né? Que nós colocamos aí no nosso bolão e parece que as coisas estão indo bem, tá gente? Então, não esqueça, não esqueça que já sabe o procedimento, já pode fazer os depósitos, quanto mais seja melhor. E eu vou pedir a gentileza, gente, não fazer em caixa e eletrônico. Eu preciso do dinheiro para eu fazer os jogos, né? Porque vocês fazem em caixa e eletrônico, né? Especialmente depois das ondas, aí só cai no outro dia, ó. Entendeu, gente? Então, nós tivemos sorte, sim, né? O cruzamento funcionou, fizemos a quadra, né? Na dupla cena, isso é muito bom. Não dá um play no grande, não, né? Que nem eu já falei o valor, mas o importante é o nosso crescimento aí nessa questão do jogo, da dupla cena. Então, hoje temos Noto Fácil, Mega Sena e Pina, tá gente? Então, para os que participaram da dupla cena, do dupla bolão ontem, é R$ 70,00. Porque para aqueles que não participaram, é R$ 80,00. E para quem quiser saber informação, meu WhatsApp é 319-8862-0354. É o Carlos G. Boa sorte a todos vocês que são determinados e estão procurando melhorar de vida financeiramente. Obrigado, um ótimo dia. Falou, Carlos G., o rei da sorte.